A bomba atingiu uma região movimentada da cidade, perto de um mercado popular. Vendedores idosos de amendoins e nozes estavam entre as vítimas, assim como crianças de rua. O Ministério da Defesa informou que um artefato explosivo improvisado havia sido detonado em um caminhão carregado com carvão. A área afetada foi isolada pelas forças de segurança. Os bombeiros tiveram dificuldade para apagar as chamas depois que a população começou a acusá-los de demora no socorro. Embora nenhum grupo tenha reivindicado o ataque até o momento, muitos acreditam que a autoria recaia sobre o Boko Haram, fundado em Maiduguri há mais de uma década. O grupo é considerado responsável pela morte de milhares de pessoas em cinco anos de revolta contra o governo. O primeiro semestre de 2014 tem sido o período mais violento do Boko Haram, que realizou inúmeros ataques com cerca de duas mil mortes. O grupo radical ainda mantém mais de 200 meninas como reféns.